Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela, designer e apaixonada por decoração. E nesse vídeo nós vamos conversar como mobiliar e como decorar a sua lavanderia pequena. Se você não sabe muito bem como aproveitar ao máximo o espaço desse ambiente, assiste o vídeo até o final. E pra não perder mais vídeos e dicas como essas, você não pode se esquecer de se inscrever e ativar o sininho da notificação aqui embaixo. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Aí você entra na sua casa ou apartamento novo e descobre que a lavanderia é bem pequenininha. Como é que você vai fazer caber tudo o que você precisa ali dentro? Primeiro você tem que saber o que precisa guardar ali dentro. Então anote se tem que ter espaço pra produto de limpeza, balde, vassoura, rodo, aspirador de pó, tábua de passar roupa, escada. Ferramentas, panos e, claro, os próprios itens que são fundamentais, como o tanque, máquina de lavar e, em alguns casos, o aquecedor. O modelo da máquina de lavar roupa que você vai escolher vai influenciar nos móveis que vão ficar ali em volta. Ou seja, se a porta abre para cima ou se a porta abre pra frente. Se tratando de uma área de serviço bem pequenininha, o ideal é que você escolha aquela porta que abre pra frente. Assim, você ainda consegue aproveitar aquela parte de cima da máquina pra área de apoio de trabalho. Inclusive, se você quiser vir com a pedra do tanque que passe por cima da máquina, só pode acontecer nessa opção com a porta abrindo pra frente. A escolha do tanque também é importante. Existem diversos modelos de tanque. Aquele de louça, de plástico, embutido, né, que seria aquele... Como se fosse a cuba da cozinha, só que o tanque de nox. O modelo, na minha opinião, que mais aproveita o espaço é aquele de embutir. Esse de nox, que fica presinho, então, na parte da bancada, fica o tanque, o granito, e na parte de baixo ainda dá pra colocar um móvel. Geralmente, esse móvel tem duas portas. E ali dentro ainda tem uma prateleira, que você consegue guardar algumas coisas ali, como panos e produtos de limpeza. Quando eu me mandei do antigo apartamento pra esse, eu tive uma preocupação, que era onde que eu ia estender a roupa. No outro apartamento tinha uma sacada, então eu podia usar aquele varal de piso. Mas nesse apartamento que eu tô hoje não tem sacada, e a área de serviço é bem pequenininha. Então, ali eu tive que estudar a opção de colocar aquele varal de parede ou varal de teto. A primeira opção seria colocar aquele varal de teto, mas infelizmente aqui em casa não deu. Como a gente tem gesso na parte de cima ali da lavanderia, e o varal de teto fica preso com ganchinhos no teto ou no gesso, a gente acabou achando que essa estrutura do gesso não ia ser forte o suficiente pra segurar as roupas. Então, escolhemos aquele varal de parede. Aqui tem diversos tamanhos, é bom você analisar bem certinho o espaço disponível na sua parede, e se fecha com o tamanho do varal, tanto o menor quanto aquele maiorzinho. Pense também aonde que você vai armazenar a sua roupa suja e roupa limpa. Você até pode usar aqueles cestos tradicionais pra roupa suja. Mas tem uma opção que também é bem interessante, que aproveitando aquele imóvel que fica embaixo do tanque, você pode criar um cesto ali dentro que ficaria embutido pra colocar essas roupas. Mas essa e outras dicas eu já dei nesse outro vídeo que fala sobre lavanderia e cozinha integradas, que tá aqui em cima. Se a sua cozinha é bem pequena mesmo, o ideal seria procurar um marceneiro ou uma loja de planejados, porque assim eles conseguiriam aproveitar ao máximo esse ambiente. Esses móveis, sob medida, são feitos especialmente pro seu espaço. Então, a ideia é que eles aproveitem ao máximo cada cantinho. Pensando naqueles itens mais altos, como vassoura, rodo, escada, e em alguns casos até a taba de passar roupa, o ideal é que você tenha um móvel mais alto. E claro, sempre que couber, você pode encaixar alguns móveis aéreos na parte de cima, por exemplo, onde fica o tanque ou onde tá a máquina. Aí, claro, na hora da instalação, você só tem que ficar atento aonde que ficam os seus pontos de água, pra não furar nenhum cano. Se você é adepto, alfaça você mesmo, tem funções bem interessantes e práticas pra você fazer. Inclusive, nesse caso, o rapaz fez uma reforma na área de serviço dele. Ele construiu um móvel que fica encaixado onde tem a pia dele. Então, ali dentro, ele consegue aproveitar pra guardar algumas coisas. Inclusive, teve um espacinho que foi planejado pro gato, pra colocar a caixinha de areia do gato. Então, ele fez esse furo, o gato entra ali. Afinal, os gatos adoram se esconder, adoram entrar em caixas. E escondeu ali dentro a caixa de areia. Porque, afinal, essa caixinha de areia não é nada bonita, né? Mas, claro, você pode instalar prateleiras e nichos pra aproveitar melhor esse espaço também. Aí, você escolheu com o maior carinho o modelo do piso, o revestimento da parede, os móveis. Aí, você olha pra parede e tem um aquecedor instalado na sua parede, linda e maravilhosa. Bom, esse item acaba chamando a atenção e não é tão bonito. Então, aqui tem uma ideia bem legal, que é colocar um painel ripado na frente dele. Esse ripado tem pequenos vazados que ainda deixam o ar circular por ali. Porque, afinal, o junker acaba aquecendo um pouquinho. É uma solução diferente e ainda mantém a lavanderia bonita. E, se você tá gostando das dicas, já curte o vídeo pro YouTube te recomendar mais vídeos de decoração. E também pra ajudar a divulgar o canal. Ah, Pamela, mas eu não sei que cor que eu vou escolher pra minha lavanderia. Bom, se o ambiente é bem pequenininho, o ideal é você utilizar cores claras. Isso eu já comentei em vários vídeos. E o que acontece é que o branco rebate com maior facilidade a luz natural. Então, dá aquela sensação que o ambiente é maior. Mas não precisa ser apenas o branco. Se você quer dar essa sensação de amplitude, você pode optar por outras cores clarinhas. Como um rosa, um verde, um azul, um amarelo. Enfim. Ah, inclusive o cinza também. Que é um tomzinho um pouquinho mais escuro que o branco. Mas fica muito bonito e tem essa função também de dar uma ampliada no espaço. Mas se você quer utilizar cores mais vibrantes ou escuras, não tem problema. Afinal, essa é a sua casa. Tem que ser confortável e aconchegante pra você. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. E comenta aqui embaixo o que você quer ver no canal. A ideia desse vídeo é te ajudar a fazer a melhor escolha. Um beijo e tchau.